Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Nesta sexta-feira, a Receita Federal realizou uma coletiva de imprensa para explicar alguns detalhes da operação No Limite, que combate fraudes no imposto de renda de pessoas físicas em Campo Grande, executando o mandato de busca e apreensão em três escritórios de contabilidade na capital. Convocamos essa coletiva para divulgar essa operação, nos denominamos No Limite. Esse ano, essa segunda operação com o grupo, nesse mesmo foco, combate a fraude nas declarações de imposto de renda de pessoas físicas. Nós estivemos aqui no mês de abril, talvez alguns de vocês tenham estado presentes, e deflagramos a operação No Limite. O foco é o mesmo, combate a fraude nas declarações de corte de renda de pessoas físicas. Porém, os meios, tanto os meios de combate como os meios dos traudadores que se utilizam, mudam um pouco. O que tem sido intensificado cada vez mais, pela Receita Federal, é a utilização do meio eletrônico, da informática, para chegar a esses traudadores. Nesse trabalho normal, foi identificado um novo foco de fraude, além do que a gente já tinha trabalhado no início do ano. Esse novo foco, trabalhado intensamente, convergiu para três escritórios de contabilidade. De posse desses três endereços, solicitamos a parceria, comunicamos aqui a Polícia Federal, fomos até o Ministério Público Federal e procedeciou a solicitação de emissão do mandado de busca. A Justiça concedeu e hoje nós cumprimos esses três mandados de busca nesses três escritórios. De acordo com o delegado Flávio Barros, são 300 contribuintes nesta situação, mas este número pode duplicar ou triplicar. Dani Nascimento para o HNews, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade para você.